Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita de pizza italiana super fácil. Esses são os ingredientes para a massa e vamos começar. Misture todos os ingredientes em um bol, primeiro os secos, e vai mexendo com a mão mesmo até ficar uma massa lisa e homogênea. Essa parte demora um pouquinho, mas o ponto perfeito é esse aqui. Depois é só colocar a massa em um recipiente e fechar e deixar descansando por 6 horas. Quando estiver pronto, coloque um pouco de azeite na forma e abre a massa. Essa a gente fez com borda de cheddar, usamos esse cheddar de bisnaguinha. Depois é só enrolar a borda e fazer uns cortezinhos para não estourar. Levar para pré-assar por 15 minutos a 200 grãos. Depois coloque um pouco de azeite, ouro de tomate e recheio com o que você quiser. A gente usou manjericão, mussarela, um pouco de gorgonzola, frango e queijão. Leva por mais 20 minutos no fogo e tá pronto.